Fala, Tubarão! Nós vamos iniciar hoje uma série com cinco principais tipos de investimentos imobiliários para você fazer aqui no Brasil. Fala, Tubarão! Então, começando a nossa série sobre os cinco principais tipos de investimentos imobiliários aqui no Brasil, vamos começar com o primeiro de todos. Não é que seja o melhor nem o pior, mas o primeiro que a gente quis começar foi imóveis na planta, um dos tipos de investimentos imobiliários mais difundidos aí no Brasil. As pessoas gostam bastante de comprar imóveis na planta, esperar valorizar e depois ou revender com lucro ou alugar. E aí, quais as melhores opções de você investir em imóveis na planta? O que fazer? O que não fazer? E algumas das dicas, elas podem se repetir tanto num tipo de investimento como no outro, porque as dicas de investimento são universais, não tem o que inventar. João, como é que funciona aí esse tipo de investimento de imóveis na planta? É uma boa opção? Não é? Por que as pessoas gostam? Por que não gostam? Eu vou te dizer uma das principais coisas que os investidores, muitos investidores iniciantes que estão começando no mercado imobiliário, começam a investir no mercado imobiliário como? Investindo em imóveis na planta. Por que? Número um, pela condição de pagamento. A maioria dos imóveis na planta, não estou falando dos imóveis na planta de múltiplos milhões, ela pressupõe dois tipos de diferenciar de coisas boas que os investidores ou os compradores de imóveis na planta adoram. Quais são? Um sinal baixo, o valor de entrada dos investimentos em imóveis na planta. Normalmente são valores baixos, em percentual 5%, 10%, 15%, às vezes até parcelando esse valor da entrada. A outra coisa que os brasileiros adoram, ó, vem aqui, parcelinha bem baixinha, dependendo do valor do imóvel, às vezes parcelo de 500 reais, de mil reais, 2 mil, 3 mil, 5 mil, depende do valor total do empreendimento. Então, as duas coisas que o brasileiro, o investidor brasileiro de imóveis na planta, mais gosta dos imóveis na planta, são o quê? Um, sinal baixo, dois, as parcelas baixas. Com isso, dos 100% dos investimentos nos imóveis, quantos por cento o brasileiro, você, investidor, paga do lançamento imobiliário, que é a época que o imóvel vai para o mercado, até a entrega da unidade? Na média, 20% a 25% no máximo. Então, de um imóvel de meio milhão de reais, tá, de um imóvel de meio milhão, em tese você teria que ter, não tem que ter os 100 mil cash, que é os 20%, você vai pagar aí 10, 20 mil de entrada, sei lá, 30 mil reais, e você vai pagando as parcelas, às vezes com alguns balões, em alguns lugares do Brasil, chamam intermediárias, às vezes tem a chave também, então, mas, resumindo, dos 100% do valor do imóvel, você só vai pagar 20% dividido, às vezes, em dois ou três anos, do início do lançamento até a entrega efetiva do seu empreendimento, que é onde a maioria dos investidores vai querer colocar o imóvel para revender, depois desses três anos aí, médio, para revender com lucro. Dica número um para você, e essa dica número um é a dica para todos os investimentos imobiliários que nós vamos falar aqui na nossa série. Você já sabe, isso é um dos meus mantras de vida, o lucro é na compra, ele vai funcionar para todos os cinco tipos de investimentos imobiliários que nós vamos falar aqui nessa série. Ele se aplica a todos. Se você não aplicar, se você não aplicar esse princípio do lucro é na compra, você simplesmente, anota a dica do tubarão, não investe nem em imóveis na planta, nem em terrenos, nem em cota de empreendimento, em nenhum tipo de investimento imobiliário. A dica número um é, e vai sempre ser, sempre será, o lucro é na compra. Você ou vai entrar no empreendimento imobiliário se você pagar abaixo do valor de mercado 10%, 20%, 30% máximo que você conseguir negociar com o incorporador e ou com o construtor. Já falei em outros vídeos também, outro toque top para você. Isso se aplica a todos também. Invista aonde você conhece. Você não vai morar no Rio de Janeiro e investir no imóvel na planta, por exemplo, no Tocantins, que você não conhece ninguém, nunca foi lá, não conhece o mercado de lá. Então, você vai investir aonde você conhece. E outra dica também, super interessante, super importante, tenha, por exemplo, você vai investir em imóveis na planta, o principal parceiro, o principal parceiro do seu time de investidores tubarões, o time que vai fazer a diferença nos seus investimentos, são os corretores imobiliários e as imobiliárias, que eles vão te levar as melhores opções de investimentos imobiliários em imóveis na planta aí na sua região, tá? Quem são os experts, quem tem o acesso aos principais investimentos de imóveis na planta são as imobiliárias e os corretores, que são expertes nesse mercado de imóveis na planta, porque tem imobiliários que são expertes em imóveis na planta, tem corretores também, tem corretores imobiliários que são expertes em imóveis usados, tem corretores imobiliários que são expertes em terrenos, tem corretores imobiliários que são expertes em imóveis comerciais, Então você tem que ter o time de corretores de imóvel e acção, sejam expertos, especialistas em imóveis na planta, já que você vai querer investir em imóveis na planta. E é isso, no próximo vídeo dessa série, vamos falar de imóveis usados, barra leilões, imóveis para locação e renda passiva, vamos falar de terrenos, vamos falar de cotas de empreendimentos e de loteamentos. Então fica ligado nessa série que vai ser incrível, vai abrir a tua mente para os investimentos imobiliários. E você que gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal, dá o like e compartilha com outras pessoas que você acha que vai gostar desse conteúdo incrível sobre investimentos imobiliários. É isso, Tubarão, te vejo no próximo vídeo. Valeu!